Fala galera, aqui é Gerson Imbero gravando mais um episódio pra você e hoje eu tô aqui dirigindo, então não vou prestar atenção na câmera e eu quero falar pra você aqui agora no trânsito justamente sobre trânsito porque assim, a gente fala aqui sobre inovação, sobre tecnologia, sobre investimentos e o que tá acontecendo nesse momento no mundo é uma revolução incrível nos transportes a gente ainda talvez não esteja percebendo isso, mas já tá acontecendo vou dar um exemplo clássico que é o Uber o Uber que é uma gigantesca startup avaliada em 70 bilhões de dólares é uma indústria que tá rompendo com todos os formatos que já existiam de transporte urbano só que não só isso, tem muitas outras coisas que estão acontecendo nesse momento que já já vão tá mudando a nossa forma de nos transportar uma delas, se você não conhece ainda, é o Hyperloop o que é o Hyperloop? nada mais é do que uma espécie de trem em altíssima velocidade por ano chegar até mil quilômetros por hora imagina um trem que é mais rápido do que um avião comercial isso é possível graças a um tubão, imagina um tubo do tamanho, um túnel gigantesco com vácuo ali dentro, então não tem a fricção do ar e trens que são extremamente rápidos justamente por não ter esse arrasto causado pelo ar e não ter contato com os trilhos então eles vão ser os trem bala que a gente já conhece mas ainda mais rápidos por conta desse ambiente fechado então isso foi proposto, uma das pessoas que propôs isso foi o Elon Musk e tá começando a se desenhar uma infraestrutura mundial do Hyperloop então imagina se tivesse do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de Recife um canal direto pra Europa que fosse, por exemplo, por baixo do mar, por dentro do oceano Atlântico em altíssima velocidade então isso é uma coisa que tá começando a se transformar em realidade o pessoal já tá começando a transformar essa tecnologia em possibilidades já estão fazendo testes com o Hyperloop lá nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia e nos próximos anos a gente vai estar percebendo tecnologias feito essa no nosso dia a dia, na nossa vida então existe muito espaço pra inovação nas áreas de transporte, por exemplo seja um aplicativo que mudou a nossa forma de nos locomover na cidade, como é o Uber seja um novo sistema de transporte que a gente não tinha possibilidade antes porque era completamente inimaginável um trem ligando as Américas com a Europa, por exemplo mas já tô começando a desenhar isso inclusive saiu agora há pouco um mapa como se fosse de todas as rodovias do Hyperloop no mundo então seria possível você viajar o mundo dentro de um dia com essa nova tecnologia então a gente tem que ficar atento porque estamos vivendo agora nesse momento numa transformação, numa revolução tecnológica que tá afetando todas as áreas da vida seja a área de aplicativos, soluções mobile seja também para o nosso transporte diário feito o que a gente tá fazendo aqui agora eu tô pegando um trânsito danado mas isso podia ser evitado, por exemplo, se existissem transportes com drone que ainda não existe, mas se fala já sobre transportes individualizados por drone pra você sair voando por aí e aquele equipamento deixar você onde você quiser então assim, algumas coisas a gente tá mais perto, algumas coisas a gente tá mais longe como por exemplo, a gente tá mais perto dos carros elétricos a Tesla Motors, que não é mais Tesla Motors, eles mudaram o nome da empresa mas a Tesla é uma empresa que produz carros elétricos e promete revolucionar a forma com que a gente se locomove na cidade porque tanto o seu carro vai ser elétrico você vai gerar a sua eletricidade em casa com a sua própria geração particular como também você vai poder alugar o seu carro pra outras pessoas usarem como se fosse um Uber sem motorista porque a Tesla tá trabalhando forte aí pros próximos anos os carros serem completamente autônomos então essa história da gente ficar aqui dirigindo é um tempo perdido danado imagina o quanto, se você tem carro, se você anda de carro o quanto você perde por dia dirigindo o seu carro então a gente, hoje é um custo de oportunidade muito grande porque se você estivesse trabalhando o tempo que você tá dirigindo seria muito mais eficiente então imagina seu carro dirigindo por você e você tá trabalhando enquanto ele sozinho se locomove então essas e outras coisas estão se tornando realidade graças ao avanço de várias tecnologias a investimentos pesados em diversas áreas e nos próximos anos a gente vai ter a nossa vida completamente transformada como já está sendo por várias tecnologias feitas, eu falei como o Uber e a gente vai mudar completamente a nossa forma de viver mas não só a nossa forma de viver, mas a nossa forma de gerar negócios então hoje em dia tem gente ganhando dinheiro com o Uber não só dirigindo o Uber, mas tendo carro e alugando carro pra que outras pessoas dirigam seus carros como o Uber e dividindo os lucros olha só que coisa bizarra, mas isso tá acontecendo já já é realidade aqui no Brasil então imagina o que vai ser possível com os carros autônomos imagina o que vai ser possível com essas viagens intercontinentais de alta velocidade tudo isso a gente vai estar vendo aí nos próximos anos então fica atento e a gente se vê aqui amanhã todos os dias tem um vídeo no YouTube todos os dias tem dois episódios no podcast Startup de Alto Impacto beleza? Um abraço, volta pra quebrar e a gente se vê amanhã valeu!